Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Vamos ver, vamos lá, vamos testar. Vamos ver se ele é maneiro. Deixa eu ver como ele é. Beleza. Ó! Ah, o pai voa, velho! O pai voa! Tá maluco, pai? O pai voa! Pô, maneiro jogar com ele, tá? Pimba, pimba! Ele é lento, ele não é rápido não, por isso que ele fosse mais rápido, ó. Pô, a carregada dele é muito foda, mano. Rasengão! Brawl! Nossa senhora, deixa eu ver a build dele aqui. E o exceção de ataque, taxa boa, dando crítica baixa, recarga boa. Arma dele, fuma Nemo. Ok. Vamos ver com a reaçãozinha, né, mano? Vapo, vapo, pai! Bem, o dano bem fraco, né? Tá um dano, assim, bem, bem fraquinho. Mas é da hora jogar com ele, mano. Mas o dano dele tá fraquinho. Mas vambora! Já falei, os caras mochas ali me play, mano. Deixa eu pegar o e-mail aqui. Dá ali, 600 jamas, ó. Vambora! Eu peguei... Caralho, bugou? Eu que peguei na rida pra ele, hein? Pit zerado. Já brilhou, moleque! Eu tô exalando sorte, ó. Opa, para, para. Escaravo, roxo! Quer ver no pit baixo, hein? É um feio... Ó, primeira vez que eu tô dando um tiro em quad HD, pai. Ó. Turututuru, turuturu, gorou. Veio o menor. Brilhou. Veio uma faruzã, mané. Brilhou. Ó, manda no Facebook, hein, galera. Gorou de novo. CC do gorou já, mano. Faruzã. Faruzã. Pô, tá mal que tu acha que eu não ia pegar a faruzã. Logo eu, brabo. Brilhou, pronto. Uh, quer vir no pit alto. Levanta-se, escaramouche! Corre, pai. Pum! Poucas ideia. O maluco tá exalando sorte, pô. Ó, faruzã. Ótimo sinal. Ótimo sinal. Já vem, pai. Bum! Ih, quer vir no último pra dar aquele suspense. Escaramoche. Pô, não tem como. Escaramoche vem, pô. Tá maluco, ó. Pum! Uh, quer vir no último, hein. Ah, que king tá de sacanagem. Pô, vir aqui king, mané. Deixa eu ver aqui se é pra continuar. Pera aí. Continua. Vem, 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 vem. Calma que eu posso dar tiro aqui e vim, mano. Não me flopa não. Se não, volta, hein. Continua, pô. Aí, ó. Pronto, veio. Cala a boca aí, ó. Pum. Veio, brilhou. Não dá-se, mano. Aí é brabo. Brilhou, pai. Pode usar poeira, pô. Pô, tem 300 custais aqui, mané. Cadê? Loja. Caralho, 32 tiros ainda, mané. GG. 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 Bimba. Faruzão. Agora o Faruzão tá brotando. Manda conta lá no Facebook, hein, galera. Ó, Faruzão de novo. Brilhou, veio. Não veio, pai. Agora a poeira foi de vala, né? Tem um tirinho, ó. Vai dar os tiros. Pode estar garantido não, hein. Deixa eu ver. Na Rida, 50%. Beleza. Pum. Brilhou. Quer vir, hein. Ó, Faruzão. Já começamos bem. Faruzão veio, pai. É um feio. Ô, tava dropando o Guru, mano. Pô, só quer vir no pitch alto, hein. Meu, meu, ele botou ele pra vir no pitch alto, mano. Dois Gorou, mano. Isso aí é louco. Vamos lá, Ian Feio. Ó. Música de Gama dá quantos tiros, mano? 70? Brilhou. Vez, cara. Dois Scaramouche, hein. Dois. Deve em dois. Deve em dois que o pai é brabo. É dois, pô. Sabe, Rafinha? Porra, até de sacanagem. Jim, me roubou e mexeu, hein. Rapaz, veio a Jim, mané. Faruzão. Veio a Jim, mano. Deixa eu ver aqui. Continua. Ó, manda a conta lá no Facebook, hein. Veio a Jim, ó. Tem 10 tiros. Comenta aí, ó. Se é pra continuar. Continua aí, vá, pô. Brilhou. Não, brilhou. É pra gastar poeira? Ó. Ford. Pode ter gastar poeira, mano. Tiro. Marra 10, ó. GG. Brilhou! É um Feio. Para o Zan. E agora os caramuxos, ó. Não veio. Tô veiadinho, mané. Deixa eu ver o e-mail. Pimba. Vamos lá dar o tiro. Vamos ver o histórico. Mas tá garantido não, hein. Tá, tá no pitch alto, hein. Nem deu pra ver o boneco. Vem, vem, não veio, não veio, vem. Antes do 70. Antes do 70. Antes do 70. Oh, 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 oh. Faro Zan. E os caramuxos. Dá-lhe, mano. Bravo. Tá maluco, pô. Me respeita. Agora acabou, pô. E agora? Pra fazer o quê? Buscar arma dele? Peguei. E agora? Buscar arma? Pra fazer o quê? Manda a conta lá no Facebook, hein, galera. Me manda a última mensagem do número de tiro. Vai na arma. E sim, hein. Aí, gostei. Vai na arma. Vai na arma. Prova de Kagura, pitch baixo. Vambora. É agora. Arma dele, pô. Pra acabar o flop. Ó. Só quer vir no pitch baixo. Xingling, ó. Bravo. Se não deixar eu dar o tiro, já sabe, né? Vai de sacrifício. Ó. Ó, vamos lá. Ixi, ó. Aqui é a arma dele, pô. Brilhou. A arma dele aí, moleque. Pimba. Ah, o pai é bravo. Xiu, vai vir mais uma. Xiu, vai vir mais uma. Xiu. Vai vir mais uma. Pô, tá maluco. Tem que me respeitar, pô. Chora. Agora eu sou cagado, né? Brincamos muito. Vai vir mais uma ainda, pô. Pra calar a boca, ó. Vai vir mais uma, vai ter cinco, ó. Vai vir mais uma, vai ter cinco. Ó. Beleza. E agora? Sobrou quatro K de gemas. E agora? Peguei o escaramosro, peguei a arma, o pai é bravo. Peguei a arma já. Vou juntar pra Ielã. Valem tacar de gema. Deixa eu ver. Ok. Tirou um no hito. Brilhou já. Ok. Verdade boa, tem 40 K de gema. Manda conta no Facebook, quem quiser que eu dou tira, hein. Gourou. Gourou direto, hein. Brilhou! Ó. Vale. Ó o hito aí, ó. Hito é o bravo. Gourou. E agora? O hito. Tignari, mano. Essa é louco. Veio Tignari, mané. Tá, deixa eu ver aqui. Continua. 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 Continua, beleza. Pera aí. Continua no hitão. Mas vai vir, vai dar pra pegar tudo, pô. Veio Tignari. Tignari. Relaxa que eu vou desflopar pegando a arma do hito, pô. Relaxa. Duas faruzão, ó. Pá. Pit baixo. Dois hito. Dois hito. Pit baixo, hein. Pit baixo. E tu, brabão. Vai vir mais um, hein. Ó, o Gourou. O Gourou já tá C6, pô. Agora é arma, não é? Arma dele? Arma. Manda aí, galera. Eu tinha uma mensagem no hito, hein. Arma vem easy. Arma vem easy. Não preciso nem falar, pô. Ele é amaldiçoado. Deu bom. Arma o pai deita, pô. Levanta esse arma do hito. Olha lá, brilhou. Espada de favores, não. Pimba, vem. Veio, brilhou. Pô, quer ver no pitch alto, mané? Ok. Então, blau. Levanta essa arma do hito. Ó. Arma do hito pra calar o chat. Que é muito bom calar o chat. Arma do hito aí, ó. Arpa, mané. Caralho. Veio a arpa. Mas tá bom, pô. Arpa não é ruim, não. Podia vir da arma do hito, né? Arpa não é ruim, não. Ok. Continua. Veio a arpa, pai. Pode continuar. Agora vai vir duas, pô. Brilhou. Ó. Toma. Relaxa, mano. A minha arma é dele, pô. Ok. Brilhou. Duas armas do hito, hein? Ah. O pai é brabo. Lá veio, pô. Tá maluco? Vai vir mais uma, pô. Vai vir mais uma T5, ó. Vem mais uma T5, vem. Ok. Pegar a arma do hito e agora? E agora? Manda aí, galera. Deixa eu mensagem no meu tiro, hein? Agora meteu o pé, né? Viu? Vamos dar o tiro. Agora vou atirar na minha conta, hein? Esse aqui é o último de hoje. 47 tirinho. Vimba. Na rida, beleza. 50%. E acho que vai dar. Vai dar pra pegar, sim. Tem tiro. Tá no pitinho altinho, ó. Burou e... Brilhou! Não brilhou, caralho. Tem sete tiros, mano. Como é que tem, né? Tem gemas ali, mano. Brilhou! Por que isso? Quer ver no pit alto, mané? Vai gastar poeira. Não tem jeito. É agora. Três tirinhos, hein? Ok, faro usar os caras vim, pai. Pros caras vim. Já deve estar no 70, por aí. Ih, rapaz. Ó, último tiro. Caralho, menor. Porra, King King. Aí é triste. King King, mané. Ó, será? Opa! Valeu pelo Prime Fab agora. A notificação chegou, ó. É bugado essa Twitch, mano. Ó, é agora, hein? Pum. Brilhou. Brilha de graça. Ó! Vem, pai. Vem! Puxa, cara mouche. Pô, vai tomar no cu. Tá de sacanagem. De look. Ô, miroi mexeu firme, mané. A miroi mexeu firme, pai. Papo reto. Pô, o maior high tank tá garantido, né? Miroi mexeu firme, mano. Agora tá C2. Agora melhorou de look. Ele vai ficar mais rápido. Aí, ó. Miroi mexeu firme, filho. Vamos, Torre Tchon. Escorrega aí pra me alegrar, mano. Aí, a tristeza. Porra, de look. Pelo menos foi aqui, né? Agora eu vou usar, pô. Agora ele vai ficar com a C2. A C2 aumenta a velocidade dele. E pica, mané. Pô, mas aí... Calma aí, que eu vou calar a boca de vocês agora. Vocês estão rindo? Pera aí. Deixou aqui na loja comprar. Vai vir, pô? Vou gastar meu garantido, ó. Eu vou gastar meu garantido. Eu vou continuar tirando de qualquer jeito, por causa que eu quero botar fora usando a C6. Salve, Rock Go! Ó, ó, ó. A Farozan aí, ó. Pum, Farozan. Porra, a corda aí é triste. Eu quero a Farozan C6, pô. É, tropa. Eu vou ter que buildar a Farozan. E aí, ó. Tchau, tchau